E a ONG MAI continua com o seu bazar durante o mês de junho. Calças, jeans a partir de R$ 3,00, brusas a partir de R$ 5,00 e sapatos, R$ 8,00. Sapatos novos, viu gente? Praticamente novos. A ONG MAI fica aí na rua, Tiradentes, 1875, o telefone é o 3291-9220. Bazar da ONG MAI, todo mês de junho. Enquanto o estoque durar, que já está acabando, a ONG vai continuar fazendo essa promoção aí. É o sustento da ONG. Um abraço para Jerusa Kieke, que é a presidente e a vice-presidente, Dona Carmen.